Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e há um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Essa mensagem fala sobre uma grande mudança energética e espiritual, referida como uma reinicialização global. Essa transição é uma mudança de um sistema de poder hierárquico e egoísta para um novo sistema baseado em energia espiritual e colaboração. Essa ideia de uma reinicialização global também pode ser vista em discussões sobre a transição energética mundial, onde há um movimento significativo em direção a fontes de energia renováveis e sustentáveis. Então, vamos acompanhar essa mensagem. Re-inicialização global para um novo sistema de energia. Saudações! Estamos no meio de uma reinicialização global. Vida desacelera para e então retoma em uma nova energia, uma nova direção, uma nova linha do tempo. Abrace a mudança. Em um nível global, o mundo está mudando de um antigo sistema de poder hierárquico que é movido pelo ego. É insustentável, pois o nível superior da hierarquia acumula todos os recursos do mundo. Sem uma base sólida e reforçada, o sistema acabará entrando em colapso. Não é fácil vivenciar uma reinicialização sistêmica. Na verdade, posso imaginar que você esteja sentindo algum estresse ou ansiedade agora. Eu sei que sente. Nos últimos meses, vi meu negócio estagnar linha plana. Comecei a perceber que todas as áreas da minha vida estavam envolvidas na reinicialização. Tudo parou, tudo foi para zero. Tive que lidar com o medo de sobrevivência desencadeado, ajudar meu eu humano durante a transição. Voltando-me para a minha mente, do eu superior, fui guiado passo a passo para permitir que tudo caísse e acendesse minha vida na nova linha do tempo, da ascensão. Trouxe tudo para a nova linha do tempo e acendi, acendi, abri o fluxo da força vital para o meu negócio, minha casa, meu corpo, coração e mente. A mudança de energia é palpável. A redefinição global permeia os níveis mais profundos de como interagimos com o poder. Na velha hierarquia, o poder é dominante, agressivo, controlador e egoísta. O ego busca e persegue o poder às custas de todo o resto. É parasitário e impuro. Poderíamos chamá-lo de aspecto sombra do poder. Na nova linha do tempo, colaborativa, circular, o poder é uma experiência interna. Ele extrai de uma fonte interna de essência espiritual a luz da sua alma. No novo sistema de poder, nós experimentamos o poder como luz. Quanto mais incorporamos e nos fundimos com a energia da alma, mais luz da alma irradiamos. Assim como o nosso sistema solar prospera na luz radiante do sol de forma semelhante, nosso corpo de energia é alimentado pela luz. Estamos evoluindo e mudando para nos tornarmos seres solares, onde enfatiza a centilha divina no coração do nosso sistema solar e dentro de cada um de nós. Isso acende uma iluminação solar mais profunda, vitalidade e força vital criativa em nossa vida. Aproveite a vibração dessa energia para aumentar sua própria superradiância. À medida que o mundo se ajusta ao novo sistema de poder solar, temos uma rara oportunidade de catapultar nossa fonte de poder de luz interna para níveis mais expandidos. Mudar para um novo sistema de poder não é brincadeira. Junte-se a mim nesta ocasião importante, enquanto ajudo seu progresso em nível com um ser de luz radiante e fortalecido. Cariosamente, fonte da informação por Maggie Benedict pela Era da Luz Irmãos, veja que a transição energética global é impulsionada pela necessidade de combater as mudanças no clima da Terra e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Países como o Brasil estão investindo em energias renováveis como solar, eólica, hidrélica e biomassa para se posicionarem como líderes na produção de energias limpas. Essa reinicialização também pode ser vista como uma oportunidade para repensar como interagimos com o poder e os recursos, promovendo uma abordagem mais colaborativa e sustentável. Seu principal objetivo é melhorar as relações de trabalho e diminuir as desigualdades sociais em todo o mundo. Reset, o grande, o grande reset significa instituir um novo começo, quebrar paradigmas, mazerar tudo e mudar o status quo, o estado das coisas, pode gerar medo e resistência e poderia, ainda, levantar questionamentos sobre a validade e eficiência do que a sociedade conhece e vivencia. O doutor em economia e professor da Universidade Federal Fluminense, Ivando Faria, afirma que o termo correto não deveria ser o grande reset, mas sim o grande ajuste, pois assim haveria mais justiça com os feitos da humanidade realizados até hoje. E ele diz, tenho a convicção de que a solução para os atuais problemas mundiais está em um ambiente mais propício à geração de riqueza e ao fomento da educação intensiva e de qualidade. Se as soluções para o social e ambiental promoverem obstáculos à geração de riqueza, creio que não sejam adequadas, podendo ter justamente o efeito contrário. Fonte da inspiração por revista tarba.org Gratidão, irmãos, e nós vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Eu sou Jás Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.